Essa facilidade de horários, também gostei muito da sessão presencial, acho também que foi muito bem e acho que devem continuar a fazer e repetir. De resto, acho que está muito completo, gostei. E também a disponibilidade, tanto da Ana como do Vasco e mesmo no grupo, também acho que isso ajuda muito. Qualquer dúvida é sempre respondida e isso ajuda as pessoas a estarem mais tranquilas.